Música Quantos tempos, quando eu saía, meu Deus, eu te confundia, meu amor, que é você traía, eu é que não sabia, não andava com dinheiro todo dia, para sempre escutar o que você queria, mas quando eu saí de fazer o que eu te encerro, Quantas duras, quantos vezes, quantos vezes, quantos vezes, quando eu saía, meu Deus, eu te confundia, meu amor, que é você traía, eu é que não sabia, não andava com dinheiro todo dia, para sempre escutar o que eu te encerro, Só eu, mas que não sabia, não esqueço aquelas frases, nem sentido, que você dizia sempre ao meu ouvido, você porém, um dia em todos os incêndios, quantas duras, quantos vezes, quantos vezes, Música Quantos meses, quantos vezes, quantos vezes, quando eu saía, meu Deus, eu te confundia, teu amor, que é você traía, eu te confundia, meu amor, que é você traía, Eu não sabia, ai, ai, meu Deus, nós vamos ver, quando eu saía, meu Deus, só me corrigirá, meu amor, que é você saída, só eu, pra mim não sabia. A CIDADE NO BRASIL